E eu estou aqui com elas que participaram aqui das atividades da Semana do Idoso. Fala pra gente o que vocês acharam, começando aqui pela Maria Helena. Ah, é muito excitante essa brincadeira aqui no Sesc. A Semana do Idoso é mesmo que você está participando de uma brincadeira de criança. Vem de tudo. Você dança, você pula, você grita, você participa de jogo, você participa de tudo quanto que pode aqui no Sesc. É muito bom. E você, Ana? Ah, eu adoro. Eu gostei. Eu estou com 22 anos aqui. E eu só vou sair quando eu morrer. Mas eu não pretendo sair. Aonde eu encontrei amizade, eu não tinha muita brincadeira. Mas agora, aonde eu encontro, eu danço, brinco, jogo bola, danço carimbó e faço caminhada. Faço tudo isso. Francisca, e você, é a primeira vez? Não. A primeira... Não, eu estou há três anos aqui. Agora, eu gosto muito daqui. E eu amo aqui, porque aqui foi que eu vim nascer de novo. Porque eu estava muito afastada, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu vivi de novo. Porque eu sou uma carnavalesca desde 15 anos. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Estou em casa só endurecendo as juntas? Vou para o Sesc. Aqui, eu venho para cá, danço, eu esqueço de tudo. Eu amo aqui, esqueço de tudo. Eu tinha dor no joelho, acabou a fisioterapia que eu fiz, foi isso daqui. Bem, já que vocês gostam muito de dançar, e agora eu já sei que vocês adoram aqui as atividades, então, por favor, vamos encerrar nossa conversa com uma dancinha de vocês, né? Saborear, volume 3!